É neste período do ano que nós entramos, a partir agora do dia 19 de outubro, que começa o horário de verão. Qual o motivo? Nesse momento em que se aproxima o verão, onde a insolação no hemisfério sul da Terra, onde nos encontramos é maior, ou seja, os dias são maiores do que as noites, é preciso que a gente aproveite essa iluminação solar economizando energia, especialmente neste ano, onde há uma grande carência, principalmente em algumas áreas do Brasil, de geração de energia por conta de uma estiagem prolongada. Então é preciso que a gente tenha consciência disso, suporte, acordar já com a iluminação começando e não com o sol em alta já, para que possamos ter essa economia de energia, o que significa uma redução brutal dos gastos pessoais, do governo, na geração e distribuição de energia. Isso deve durar até o final do verão, pouco antes do carnaval, exatamente para fazer esta finalidade, economizar energia.